Oi, galera! Tudo bom com vocês? Vim aqui hoje ensinar a vocês como entrar ao vivo no YouTube. Muita gente me pergunta quando eu faço as lives e muita gente não sabe como entrar ao vivo. Então, vamos lá que eu vou mostrar a vocês. Esse é o meu canal no YouTube. Pra você entrar ao vivo, você tem que vir aqui, ó. Vem... Ai, meu Deus! Vem na sua fotinha aqui e vai entrar em... Creator Studio E entrou aqui, vem aqui, ó. Live... Ai, meu Deus! Pera! Live Stream Entrou no Live Stream, vem eventos. Eventos! Você vai criar um New Live Event. Pronto! Criou! Coloca o título, coloca aqui as tags que você quer, põe ele público, né? E vamos lá! Go Live Now! Colocou Go Live Now, né? Que seria vamos ao vivo. Vai aparecer esse aqui, ó. Você está pronto. Então, você aperta no OK. Ele vai abrir a página do Hangout. Lembra? Antigamente a gente tinha que ir lá no Hangout, né? Pra abrir a página e tal. Então, o Hangout aqui, ó. Ele está lendo, tá vendo? Ele está off-air. Então, a gente não está no ar ainda. Eu não vou colocar no ar, gente, que eu acabei de sair de um Hangout, tá? Mas, então, ó. Quando você quiser colocar no ar, você vai colocar aqui, ó. Start Broadcast. Start Broadcast. Pronto! Sim, que faz uma live pelo computador para o YouTube. É super fácil. E... Vão lá! Tente aí você também. Tenho certeza que você vai conseguir. Se eu conseguir, você consegue. Beijo! Beijo!